Oi pessoal, hoje eu vou estar reagindo a Kaliushas, ela acabou de lançar um single chamado I Wish Roses eu estou bem ansioso para ver esse videoclipe, estarei reagindo a música e o videoclipe, ela lançou os dois ao mesmo tempo ela também está prometendo dois álbuns para esse ano, um em inglês e um em espanhol e gente, a gata quer muito entregar esse ano, né? Vamos lá conferir esse videoclipe que ela acabou de lançar para essa música eu peço vocês para deixar o like de vocês e se você não for inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu estiver lançando aqui, tá bom? Bora lá ver o que a Kali preparou em I Wish Roses, vamos lá! Uau! Uma flor cheia de espinhos Eita! Eita gente, a gata está cheia de conceito, viu? Ah! Uau! Olha gente, que massa! Eita! Gente, a Kali pelada de novo! Ela gosta de impactar mesmo Uau! Ela não está para brincadeira, viu gente? Olha quanto conceito ela está trazendo aqui É como se ela fizesse parte das flores É como se ela fizesse parte das flores Kali Uau! Olha esse figurino dela, gente Ela é como se fosse uma flor também Gente, quanto conceito, gata! Olha aqui tudo Olha esses efeitos O corpo da gata está colocando para o jogo mesmo Eita! Gente, a música Ela é bem vibes, né? É um... Um pop mais suave Uma coisa mais tranquila Uau! Ela é surpreendente, viu? Parece uma obra de arte A gata virou uma obra de arte Olha Ela é muito linda Foi acolhida pelas flores Olha a flor A flor acolheu ela Para o mundo Para o mundo dela Eu achei o clipe Parecido com uma obra de arte Ela transformou esse clipe Em uma obra Dela mesmo, né? Ficou entre as flores Ela era uma flor O clipe parece uma obra de arte Cheia de conceitos Ela trouxe muita coisa legal aqui A música é bem suave E ela A cada lançamento dela Eu vejo que ela Nos surpreende mais Inova bastante Nos clipes dela E eu acho isso incrível A Kali Está entregando muito Viu, gente? Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like de vocês Para fortalecer o canal E, gente Impactado com a Kali Ela é muito linda E ela entregou bastante conceito Aqui nesse clipe Galera, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau